então meus amigos mais um vídeo aí para o canal trazendo mais um rom para vocês vou desbloquear aqui estou usando essa rom já foi uns dias né então vou desbloquear aqui e aqui está está ela dessa forma deixei configurado dessa forma que vocês vão conhecer um pouco da rom como é que está acontecendo que tem o que não tem mas vou abrir aqui assistiu aí que eu gosto de fazer isso para vocês visualizar que estou aí deixei com o ícone verde estão visualizando aí o ícone está todo verde não sei se no vídeo não está dando né para mostrar que está verde mas os ícones são verdes vou dar um toquezinho aqui para você visualizar o que tem mais embaixo está aqui assim dessa forma não é por aqui a forma verde deixei tudo verde né aqui tem muita coisa aqui vou sair daqui eu quero deixar aqui umas informações aqui né para vocês aí que somente o pessoal aí que da comunidade do telegram né telegram que eu vejo pessoal comentando as coisas aí então eu vou deixar aí para quem quiser ouvir né é uma informação bastante aí para o pessoal tá falando tanta bobeira para começar eu quero dizer para vocês que o que é rom estoque né rom estoque é toda aquela rom que precisa de gaps pessoal se precisar de gaps é estoque não tem como não ser é estoque por quê porque se você não colocar o que é porque se você não colocar o gaps vai acontecer o que você não vai ter a loja que é a play store pela play store você instala facebook instala whatsapp instala youtube o google chrome todos os aplicativos entendeu entendeu então toda a rom que precisa de gap é rom estoque rom que não precisa de gap se chama rom customizada então é isso aí espero que vocês entendam isso aí isso aí já é bem antigo né que foi quando o criador do android pegou inventou de fazer as rom estoque então ele pegou que colocar já direto e isso aí foi proibido porque o google não autorizou pegou então ficou uma briga né aquela briga toda com o criador do android e devido a isso aí a única coisa que ficou acertado foi o seguinte para você usar nossos aplicativos é preciso você é comprar um arquivo por fora que no caso seria o que é seria os gaps né os gaps é o que os gaps é uma fonte né que dá acesso é como se fosse uma chave dá acesso a você fazer esse tipo de coisa então o google ele precisou ter o acesso dessa chave que é justamente os gaps e o google pegou né deixou aí para quem quiser instalar uma rom estoque tem que pedir autorização do google quer dizer autorização do google é justamente os gaps você tendo o gap você consegue ter todos os aplicativos possíveis no seu aparelho já não customizada não mas o ron customizada já vai direto porque é uma coisa que já foi acertada justamente com o google já é tudo acertado com o google é por isso quando você está numa rom customizada já tem a loja da play store já tá certinho lá então aqui né vocês estão vendo essa seria o aplicativo aqui ó essa rom mesmo é uma rom estoque não customizada pode ver que ela tem uma série de aplicação série de coisas ela tem uma na configurações que vocês vão visualizar aqui é muita coisa aqui ó muita coisa é muito bacana você faz bastante personalização mas não é uma rom personalizada é uma rom estoque porque ela precisa de autorização do google para que baixe para baixar os gaps para poder funcionar aqui eu estou falando da Havoc e dessa vez a Havoc AV2.1 aqui tá vocês visualizarem um pouco tá aí essa rom está esquentando não esquenta meu aparelho não esquenta também fluida a velocidade pessoal não quero uma rom rápida rom rápida em termos de vocês estão vendo aqui que eu não vejo nenhuma travada aqui velocidade aqui não vejo nenhuma travada aqui eu não vejo travada nenhuma muito rápido que isso os aplicativos tudo tudo abre tranquilo tranquilo fechar aqui não aqui ó a utilização aqui olha só e dizem que a um é alguns alguns pessoal fala né eu quero uma rom rápida um que não trava é um eu não sou daquilo pessoal de que um outro e três trava não sei quem não deu nunca travada não olha aqui ó a velocidade caraca velho vai dizer que se eu trava se eu ver um aplicativo que o youtube vamos lá eu acho que não tem cuidado já o dado tá desligado aqui vou ligar aqui o wi-fi eu ligar o wi-fi aqui esqueci de ligar o wi-fi vai ficar um pouquinho de aqui a internet não é tão legal fechar aqui essa aba que eu abri né fechar aqui e vai começar a chegar algumas notificações que acredito que vai já chegando notificações ó tá aí uma série de notificação chegando eu vou abrir aqui um pouco para vocês visualizar né fechar aqui fechar 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 e aqui tá os aplicativos que tem né todos os aplicativos que eu acabei instalando os demais vou dar um toquezinho aqui nos demais para vocês visualizar né gosto de estar sempre fazendo isso para vocês ver que tá funcionando de boa o último vídeo eu postei esse vídeo hoje né o pessoal aqui tem um aparelho do Xiaomi eu postei esse vídeo aqui tá o vídeo ó vou focar aqui para vocês visualizar tá aí ó eu vou fechar aqui a aba chegando mais notificações aqui tá aqui fechar 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 vem aqui é mais abrir aqui mais alguma coisa deixa eu ver aqui que eu tenho para mostrar para vocês para vocês o Google Chrome vou dar um toquezinho aqui ó vai direto do site do celular tá aqui né vou puxar aqui um pouquinho para vocês visualizar tá aí voltar limpar aqui deixa eu ver outra coisa que eu posso mostrar para vocês se tem mais alguma coisa eu acredito que não mas vou lá para configurações vou aqui na configuração da Ravoc continuando da Ravoc e aqui eu deixei dessa forma aqui que vocês estão visualizando ó tá aí né cheiro de coisa aqui vou só mostrar aqui a barra de estado vocês tem uma noção aqui a barra de estado tá aqui ó é só velocidade se fala velóis toda e aqui eu vou fechar aqui ó vou fechar todas essa o aplicativo que eu abri tá isso aí pessoal mais um vídeo aí para o canal falando da Ravoc e AV2.1 ó assim eu vou mostrar para vocês eu deixei eu instalei ela deixa eu ver aqui instalei ela instalei ela e quando eu instalei ela depois resolvi né tá aqui o Android 9 Android 9 vou dar um toquezinho aqui e resolvi trocar o kernel deixei esse kernel aí para vocês visualizarem ó aqui coloquei esse kernel aí né tava com outro e acabei colocando essa aí então é isso só isso que eu tenho para dizer vou fechar e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu